Acaba de sair. Glorioso acerta os últimos detalhes para anunciar novo reforço para a próxima temporada. Fala torcedor do Botafogo. Se inscreva no canal para ficar sabendo de tudo o que acontece no Alvinegro. O Botafogo começa a se mexer no mercado visando a fase preliminar da Libertadores, em fevereiro. Um dos alvos para o sistema defensivo é João Vítor, zagueiro revelado pelo Corinthians e atualmente no Benfica, do Portugal. A diretoria do Alvinegro fez contatos concretos com o staff do atleta de 25 anos e o Benfica, que assinou o que prioriza a negociação por meio de uma venda. Este não é o formato que o Botafogo busca, já que João tem pouco espaço no elenco e só fez dois jogos na atual temporada. Por isso, nenhuma proposta oficial foi feita ainda. O clube carioca ainda tenta desenrolar a operação para um empréstimo com opção de compra, formato considerado ideal pela falta de espaço do zagueiro. Há confiança porque a relação entre as equipes é positiva, vale lembrar que recentemente houve uma operação pela chegada de Gabriel Pires. Outros clubes brasileiros chegaram a sondar a situação de João Vítor, mas o Botafogo foi o de forma mais firme. Zagueiro é prioridade para a diretoria em 2024, já que Adrielson tem transferência praticamente encaminhada para defender o Lyon, da França, clube que também pertence a John Testor. João Vítor foi revelado pelo Corinthians, se destacou em 2021 e 2022 e foi vendido ao Benfica, onde teve dificuldade de adaptação. O defensor chegou a ser emprestado ao Nantes, da França, na última temporada europeia. E aí, torcedor? O que acha da possível chegada de João Vítor ao Glorioso? Deixe sua opinião nos comentários. Se inscreva no canal, pois a qualquer momento te atualizo com mais novidades sobre o Botafogo.